Caríssimos irmãos, vamos dar início à nossa celebração. E hoje juntamos-nos à Diocese de Leiria Fátima, que através da fraternidade sacerdotal promove a celebração dos jubileus dos sacerdotes José Augusto Pereira Rodrigues, 25 anos, portanto, bodas de prata sacerdotais, e o Frei António Jorge Ferreira, da Ordem de São Domingos, ao serviço da Diocese. Bodas de ouro sacerdotais, o Sr. Bispo, o Sr. António Augusto dos Santos Marto, e o Padre Luís Inácio João. Temos também bodas de diamante sacerdotal, três sacerdotes que não podem estar, estão na casa de Ocesana do Clero, Augusto Ascenso Pascual, Padre Manuel Pedrosa Melquiades, Padre Ramiro Pereira Portela, e ainda um sacerdote que é bem conhecido, o Padre Manuel Antunes, que faz 70 anos de sacerdote. Vamos pôr-nos de pé para aclamar a procissão de entrada. A CIDADE NO BRASIL Nós somos as pedras vivas do Templo do Senhor. Nós somos as pedras vivas do Templo do Senhor. Para um pulo central do Senhor. O povo sacerdotal, igreja sata de Deus, nós somos as pedras vivas do Templo do Senhor. Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro Que não invocou o seu nome em vão Nem julgou o falso Nós somos as pedras vivas Do tempo do Senhor Nós somos as pedras vivas Do tempo do Senhor Ovo sacerdotal Igreja Santa de Deus Nós somos as pedras vivas Do tempo do Senhor Esse será abençoado pelo Senhor E recompensado por Deus seu Salvador Esta é a geração dos que o procuram Que procuram a face do Deus de Jacó Nós somos as pedras vivas Do tempo do Senhor Nós somos as pedras vivas Do tempo do Senhor O povo sacerdotal O povo sacerdotal Igreja Santa de Deus Nós somos as pedras vivas Do tempo do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz A alegria e a esperança A graça Da parte de Deus Nosso Pai De Jesus Cristo Nosso Redentor Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Bendito seja Deus Que nos reuniu aqui e agora A todos No amor de Jesus Cristo Como o seu povo Para celebrar o mistério da sua presença E da sua comunhão Conosco Nesta Eucaristia E também O jubileu Da ordenação sacerdotal De alguns membros Da fraternidade sacerdotal Do clero Da diocese de Leiria Fátima Antes de ouvirmos a palavra de Deus De celebrarmos a presença querida De Cristo ressuscitado no meio de nós E de o recebermos em comunhão Nós queremos em primeiro lugar Preparar o nosso próprio coração Para o tornar acolhedor Atento E disponível ao Senhor Por isso mesmo Começamos a nossa celebração Reconhecendo a nossa humilde condição de pecadores Que o somos todos Invocando a graça do perdão do Senhor Sobre todos e cada um de nós Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos Anjos e Santos E a vós irmãos Que rugueis por mim Vem a Deus nosso Senhor Deus Rico de misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos condos A vida eterna Amém Senhor Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade Tende piedade De nós Senhor Tende piedade Amém 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 Leitura da Epístola do Apóstolo de São Paulo aos Colossenses Irmãos, como eleitos de Deus, santos e prediletos, revestidos de sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos-os aos outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra o outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revestidos da caridade que é o vínculo da perfeição, reina em vossos corações a paz de Cristo, a qual foste chamado para formar um só corpo. E vivei em ação de graças. Habitem vós com abundância a palavra de Cristo para vos instruírdes e aconselhárdes uns aos outros com toda a sabedoria. E com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Tudo o que vive e respira, Louvai o Senhor. Aleluia. Tudo o que vive e respira, Louvai o Senhor. Aleluia. Louvai o Senhor no Seu santuário. Louvai-o no Seu majestoso firmamento. Louvai-o pela grandeza das Suas obras. Louvai-o pela Sua infinita majestade. Todo o que vive e respira, Louvai-o pela grandeza das Suas obras. Amém. Louvai-o ao som da trombeta, Louvai-o ao som da lira e da cítara Louvai-o com o tímpano e com a dança Louvai-o ao som da harpa e da flauta Louvai-o ao som da harpa e da graça Louvai-o ao som da luta Louvai-o ao som da harpa e da naça Louvai-o ao som da harpa e da naça Tudo quanto respira louvo o Senhor Louvo o Senhor Aleluia 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 Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor em nós é perfeito. Aleluia 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 uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que os ardes com os outros, será usada também convosco. Palavra da Salvação Glória a Deus Meus caros irmãos e irmãs, aqui presentes, e aqueles e aquelas que nos seguem através da TV Canção Nova. Como foi anunciado aqui, antes de começar a celebração, estamos aqui em Ispo, com uma significativa representação do Presbitério da Diocese de Leia Fátima, para celebrar o Dia da Fraternidade Sacerdotal, e em particular o Jubileu dos Sacerdotes, que celebram os seus 25, 50, 60 e 70 anos de Ordenação Sacerdotal. Compreenderei-se, então, que a nossa homilia se dirige particularmente a eles, mas todos podem aproveitar. É para mim um momento de particular felicidade unir-me a todos eles, jubilários, e viver juntos, a ação de louvor e de reconhecimento ao Senhor, porque também este ano celebra os 50 anos de Ordenação Sacerdotal. Saúdo, pois, todos os presentes, e com particular efeito, os jubilários, a quem felicito, com sinceros parabéns, em nome pessoal e toda a Assembleia aqui presente. E saúdo também, de modo particular, nosso estimado Senhor Dom Serefim, Bispo Emérito, que nos honra com a sua presença, com a sua amizade e com a sua comunhão sacerdotal. O dia jubilar é, antes de mais, um convite a fazer memória da nossa vocação e a voltar à fonte do nosso chamamento. Não podemos ser desmemoriados desta primeira graça, seria perder o contacto com a fonte. Estamos, pois, cheios de gratidão e de alegria, porque evocamos a vocação sacerdotal, não só como a graça do passado, mas também como a realidade do presente. Por isso, seguimos a exortação de São Paulo, cantamos a Deus a nossa gratidão. Bendito sejas tu, ó Pai, pelo dom do sacerdócio que nos concedeste, não olhando aos nossos méritos, mas olhando com benevolência para a pobreza e pequenez dos teus humildes servos. Cada um de nós, padres, pensa certamente no sim pronunciado diante da comunidade e da igreja num determinado dia, onde em um sim cheio de entusiasmo e de alegria interior sentíamos-nos abraçados pelo amor do Senhor. Mas cada um pensa também no momento precedente, ou seja, naquele dia misterioso, naquela noite luminosa em que descobriu ou intuiu maravilhado o chamamento a seguir Jesus no caminho do sacerdócio. Contudo, o nosso sim, tal como o de Jesus e o de Maria, não foi dito só no dia que hoje recordamos. Nós repetimos-no ao longo de todos os anos, mesmo se podemos lamentar-nos porque as fedigas, o desgaste psicológico, as dificuldades, as inevitáveis provações do caminho podem ter porventura esmerecido o entusiasmo da primeira hora. Pois bem, o Senhor vê a beleza do primeiro sim e do sim de hoje. Mas o sim de hoje é talvez mais resplandecente porque já tem parado pelas provações, pelas lágrimas que por vezes lavaram os nossos olhos e por uma fidelidade que resistiu a tentações e a sofrimentos. Nosso estar aqui hoje significa que o Senhor nos conduziu pela Sua mão, nos alimentou cotidianamente com o maná do deserto, nos purificou para nos tornar mais conformes a Jesus, para nos revestir, como diz São Paulo na primeira leitura, de sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Tudo isto não é só graça do passado, mas de hoje. Por isso neste dia desejamos consagrar-nos de novo a Deus como Sua propriedade, com uma consciência maior, mais profunda, relativamente ao dia da ordenação. Cada um de nós pode dizer com verdade no seu íntimo, todos os tomos. Senhor, eu sou todo Teu e Tu és meu. Tu, Jesus ressuscitado, vives em mim e és a minha verdadeira vida. Eu quero permanecer em Ti. Reavivar o sim, hoje, significa querer responder e corresponder com abertura corajosa aos desafios que o mundo e a história põem ao anúncio do Evangelho e à missão da Igreja. Num mundo novo que está a emergir, sem contornos ainda definidos, somos convidados como padres a sermos mais proativos, mais confiantes na maneira de viver o Evangelho, mais criativos e audazes para anunciar o Evangelho e transmitir a fé. Nesse sentido, vai a interpolação provocadora do Papa Francisco, nas suas palavras, nos seus gestos, sempre cheios de um impulso profético. Ele desperta-nos, sacoda-nos e chama-nos a ser cada vez mais sacerdotes, segundo a qualidade e a medida do coração de Cristo, privilegiando o anúncio da misericórdia, da esperança e da alegria do Evangelho, como nos refere a passagem evangélica e a Carta aos Colossenses. No seu magistério e no seu testemunho, o Papa indica algumas pistas prioritárias para a ação pastoral da Igreja. Hoje, destaco cinco. Primeiro, convida-nos a edificar uma Igreja forte na fé, para proclamarmos o primeiro anúncio de Jesus, a oferta da salvação. Jesus, ama-te, salva-te, caminha contigo. Anunciar este esta boa nome a uma sociedade atravessada pela dúvida, pelo vazio sentido, por uma indiferença religiosa que alastra. Edificar uma Igreja cheia de alegria e de esperança, porque a lamentação ou as lamentações não levam a lado nenhum, nem ajudam a encontrar Deus. São contra-testemunho. Por isso, temos de dizer não à resignação, ao pessimismo. Há que acreditar que cada tempo oferece novas chances para o Evangelho. Também os homens do nosso tempo, tal como os discípulos céticos e decepcionados de Emmaus, esperam que lhe levemos o calor que aquece os corações e os faça arder de esperança e de alegria. Que a alegria da nossa vocação e do nosso ministério sejam também sól a aquecer, a iluminar e a atrair os que hoje são chamados pelo mesmo Deus que nos confiou este dom. Como dizia o Papa Emérito em 16 e repete o Papa Francisco, a Igreja cresce não por proselitismo, por recrutar, mas por atração. E o que atrai mais é o testemunho alegre e convicto dos cristãos. Edificaram a Igreja da humildade e da misericórdia, que à semelhança de Jesus bom samaritano prefere a medicina da misericórdia ao rigor da atitude rígida de condenação. E por isso cuida, antes de mais, dos feridos e ajuda a curar as feridas. Não muda a doutrina. Muda a atitude na aproximação e no acolhimento das pessoas, de cada pessoa em particular. o sacerdote pode fazer muito no acompanhamento, no aconselhamento, no confessionário. O mundo de hoje é duro e frágil. E frágil porque muito duro. Neste tempo de pandemia, o Senhor impela e impulsiona a missão de uma igreja que seja sacramento de cura e de cuidado. O mundo elevou o seu grito, manifestou a sua fragilidade e a sua vulnerabilidade. quer dizer que o mundo necessita de cura e só a misericórdia divina cura o coração humano e transforma o mundo. Igreja em seguida do seu recinto de conforto para ir às periferias existenciais à semelhança do bom pastor que deixou as 99 abelhas no recinto para ir à busca de uma só que se perdeu. E cito agora o Papa Francisco. Não podemos ficar encerrados na paróquia, nas nossas comunidades, na nossa instituição paroquial ou diocesana, quando há tanta gente esperando o Evangelho. Mas sair, enviados. Não se trata simplesmente de abrir a porta para que venham para acolher, mas de sair pela porta fora para procurar e encontrar. Fim de citação. Por fim, edificar uma igreja sinodal, quer dizer, em que a totalidade dos reis, a totalidade dos reis, é chamada a participar de modo mais ativo e corresponsável na vida e na missão da igreja. E esta participação concretiza-se num estilo e num método peculiar, que é caminhar juntos e em conjunto, quer dizer, em comunhão. E mais especificamente realiza-se através de um processo de escuta uns dos outros e de todos à escuta do mesmo Espírito Santo em ordem ao discernimento daquilo que o Espírito Santo sugere à igreja para a realização da sua missão face às necessidades, às citações e aos desafios deste tema. O Papa Francisco pede-nos para pôr em prática, para pôr isto, este método em prática desde já ao nível de cada diocese como primeira fase do Sínodo dos Bispos que culminará no Vaticano em Outubro de 2023. Esta fase diocesana que procura mobilizar todos os fiéis de uma diocese é muito importante. Por um lado, permite a escuta do maior número de fiéis e de pessoas de boa vontade, mesmo que não pertençam à nossa igreja. Por outro lado, no coração deste processo está uma aprendizagem no modo próprio de viver e atuar na igreja e como igreja, marcado por esta escuta recíproca a todos os níveis e por uma atitude pastoral face às tentações do clericalismo, da rigidez e dos sectarismos. Meus caros irmãos e irmãs, meus caros padres, não tomamos as exigências dos novos tempos, não tenhamos medo do futuro. Tendo coragem, diz o Senhor, a todos os discípulos de cada tempo, Nossa Senhora nos acompanha no caminho do nosso Ministério com a sua proteção materna e nos ajuda a anunciar o Evangelho da Misericórdia e da Esperança. Nos ajuda a sermos capazes de curar as feridas e aquecer os corações e de caminharmos juntos como presbitério e com o nosso povo na missão da Igreja neste tempo que nos é dado viver. oração e aquecer a irmãos e irmãos Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele animados por esta certeza que nos vem da fé e da palavra do Evangelho que escutamos passamos ao Pai do Céu dizendo ouve-nos Senhor ouve-nos Senhor pela igreja que aprendeu de Jesus Cristo que a misericórdia do Pai não tem limites para que o mostre em suas obras e palavras ouve-nos Senhor por aqueles que Deus chamou à santidade para que se revistam de sentimentos de paciência de bondade de humildade e mansidão oramos ouve-nos Senhor pelos que têm razões de queixa contra outros para que aprendam a perdoar-se mutuamente tal como o Senhor nos perdoa a todos oramos ouve-nos Senhor por aqueles que em vez do amor sentem o desprezo da parte de quem nunca pensaram vir a recebê-lo para que amem-nos Senhor para que amem sempre sem nada esperar oramos ouve-nos Senhor pelos que frequentam esta Assembleia Paroquial para que a palavra que escutaram no Evangelho os leve a rezar com aqueles que os ofendem oramos ouve-nos Senhor Senhor nosso Deus ensinai-nos a compreender as palavras do vosso Filho e amar todos os homens como irmãos por Cristo nosso Senhor Amém 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 Orai irmãos e irmãs para que este meu e vosso sacrifício que celebramos em comunhão com Cristo seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos deste sacrifício. A glória do Senhor é o nosso bem e toda a Santa Igreja. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito para que estes santos mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, É verdadeiramente nosso dever, a nossa alegria e a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. E durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as premissas do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus dentre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa Eterna. Por este mistério de salvação, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra Proclamam a vossa glória, Oh, sana Nas alturas Oh, sana Nas alturas Nas alturas Bendito Bendito Que vai Em nome Do Senhor Oh, sana Nas alturas Oh, sana Nas alturas Vós, Senhor Sois verdadeiramente Santo Sois a fonte de toda a santidade Santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual modo, no fim da saia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes tantos mistérios. E humilmente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, não só o corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e os bem-aventurados São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz de Deus faz todo o poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Não só coração e numa só alma ousamos dizer com toda a confiança filial como o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos teus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos do mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Samos sempre livres Do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo Nosso Salvador Vosso Senhor é o bem, o bem e o bem e o bem Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não como o mundo vos lhe dá Não olheis, pois, aos nossos pecados Olhai antes à fé Humilhe e confiante os nossos corações E de toda a vossa igreja E dai-lhes a união E a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Portai-o de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordai-o de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Dê-nos a paz Que tirais o pecado do mundo Dê-nos a paz Dê-nos a paz Felizes os convidados para a saia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Jesus Cristo Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Entreis a minha morada Mas dei uma palavra e serei salvo O Corpo de Cristo Na deslocação para comungar Todos devem guardar a distância de segurança A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão Nela costar-se a receber a comunhão Tutti devono mantenê-la à distância de segurança La Santa Comunhão será distribuída solo sulla mano Ao desplaçar-se para comungar Todos devem guardar na distância de segurança Na Sagrada Comunhão se distribuirá solamente en la mano Não, não, não o calecão A Sagrada Comunhão Amém. 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 O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amarei. Vós serais meus amigos, se fizeres o que vos mando. Vós serais meus amigos. Amém. Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Vós serais meus amigos, se fizeres o que vos mando. Vós serais meus amigos. Vós serais meus amigos, se fizeres o que vos mando. Vós serais meus amigos, se fizeres o que vos mando. Vós serais meus amigos. Vós serais meus amigos, se fizeres o que vos mando. Vós serais meus amigos, se fizeres o que vos mando. Amém. 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 Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvam. Deus nos dê a sua bênção e chegue o seu temor aos confins da terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A todos desejo a continuação de um bom dia, com a bênção do Senhor que invoque sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está em nome de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. Nosso auxílio vem do Senhor. Abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz. O Senhor vos acompanha. A graça de Deus. A saída da Basílica deve ser feita pelas portas laterais. Mostrai que sois a Mãe de Jesus Cristo, o nosso Redentor, a quem seguimos. Mostrai-nos que sem Ele nos perdemos, oh Mãe do amor perfeito e da esperança. Mãe do amor perfeito e da segurança. Todas tuas lágrimas Mostrai que sois a mãe da Santa Igreja Guiai em cada dia os seus pastores Igreja missionária que anuncia O tempo novo e a terra prometida Todos todos, Maria Todos todos, Maria Mãe Triste, Mãe Eclésia Todos todos, Maria Mãe Triste, Mãe e Cláudia Obrigado.